Bom dia, linduchas! Vamos pra mais uma sexta-feira, gente? Vamos? Vamos! Então vamos lá tomar um cafezinho Indo pra cozinha, vocês vão ouvir muita zoada hoje Porque estamos em obra A obra do espaço gourmet já começou Então, muita zoadinha Olha como tá pronta, deixa eu mostrar pra vocês Aqui está meu café Eu vou comer meia bandinha de pão integral Com requeijão cremoso light Ovo frito e café preto Vamos lá Paradinha pra assistir alguns vídeos das blogueiras que eu curto E olha essas duas Que coisa mais fofa A Flavinha é rasa, né? Não, adoro, adoro, adoro Gente, o Tok Tok continua Ó Obra, né? Obra O que você pode fazer? E eu estou aqui, tipo Matando um cachorro a grito Porque olha o que o Correio faz com a gente, ó Tem um objeto meu Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que está em Feira de Santana Que é uma cidade muito próxima aqui de Serrinha E que está enviado para Serrinha Desde os dias 7 Ou seja, hoje é dia 12 Tem 7, 8, 9, 10, 11, 12 Não sou muito boa em matemática Tem 5 dias Que esse objeto está encaminhado para Serrinha, gente E não chega Não chega Feira de Santana é tipo 40 minutos daqui Correio Eu vou parar de estresse E hoje é sexta-feira A gente tem que ficar mais zen E eu vou me arrumar Dar um jeito nesse cabelo Dar um jeito nessa cara Enfim, vou lavar meu cabelo agora Vou hidratar Talvez eu tirar meu esmalte Pintar de preto Que eu estou afim Daí eu volto mais apresentável pra vocês, tá? Gente, olha que vida boa Que a minha uxa tem Fala sério, olha só Olha isso Ela passa a manhã inteirinha assim Nesse cafofo Olha, olha isso Tá melhor que eu, que vocês Que todo mundo junto, né, Luna? Né, meu amor? O que você tá comendo? Cocadinha Ela ama doce, gente Puxou por mim, eu acho Porque eu sou uma apaixonada Mamãe vai tomar banho agora, tá? Bora tomar comigo? Vamos? Por quê, mamãe? Porque a mamãe quer lavar o cabelo Pra ficar bonita Pra ficar bonita Eu também vou lavar o cabelo De novo? Você não lavou ontem? Eu lavo e mas quero lavar de novo Então bora, bora Corre pro banheiro Amores, são 11h30 agora E eu coloquei uma hidrataçãozinha no cabelo Esse creme aqui é muito bom, ó É da linha Strasscroffry Acho que se fala assim É uma marca de lá de fora, né Importado Mas vende em vários salões de beleza E eu comprei no salão que eu frequento Ele é muito bom pra cabelos finos Como o meu Quebradiços Porque ele além de hidratar Ele promove o fortalecimento do fio Então gosto muito de usar ele Vez que outra Eu sempre tô revezando, sabe? Meninas Eu nunca uso um creme só Porque eu acho que o cabelo Ele precisa de vitaminas diferentes Em cada momento Eu até falo isso num vídeo Que eu já fiz De cronograma capilar e tal E aqui na sobrancelha De 15 em 15 dias Eu passo Uma coloração que é essa aqui, ó É a Luminous A cor 6.1 Como vocês estão vendo aqui Que é o louro escuro acinzentado Vai ficar difícil vocês me escutarem Porque tá um zum 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 Uma zoada da construção Então é isso É só pra quebrar um pouco Porque o fio da minha sobrancelha Ele é muito escuro Ele é tipo preto E pra mim que gosto de usar cabelo mais loirinho Né? Luzes Eu acho que não fica legal Daí eu dou essa quebradinha De 15 em 15 dias E é isso Deixa eu parar de falar Porque senão vocês vão ficar loucas Hora da tarifinha Ó que inseto lindo Uma borboleta, né? É Sabe o que a Pro quer? Que você procure palavras Que comece com a letrinha do seu nome Tá boa Tá boa Quer ver? Se você achar você me fala, tá? Esse também é L, mãe Porque esse L aí é minúsculo E esse L aqui é maiúsculo Quantos elementos tem aqui? Quantas bonecas? Duas bonecas Então bota o númerozinho 2 aqui Como é mesmo? O 2? Esqueceu? Tá lindo Beijo Linda Vamos almoçar? Bora Lindoso É hora do almoço por aqui Meu prato já está feito Filezinho de tilápia Um pouquinho de arroz branco Uma colherinha e meia Muita salada de alface, tomate e cogumelos Já para o pessoal aqui Para a família Valben A Luna já tá ali Meu amor vai tomar banho Tem aqui arroz, macarrão, feijão e linguiça Olha isso, gente Olha essa calabresa gorda É o que eles vão comer Gorda Tempos depois Amores, já passam das duas da tarde agora E eu estou acompanhada Porque sexta-feira é dia de trabalho em dupla Olha quem tá aqui Oi, Linduxa É, presente É a minha assessora, gente Agora é pra valer mesmo, tá? Já estamos trabalhando Não é a primeira vez, nem o primeiro dia É que assim, como a gente trabalha muito por trás das câmeras Muitos de vocês, de repente, nem ficam sabendo Às vezes eu gravo alguns snaps Mas enfim, sextas-feiras vocês já sabem que eu vou estar acompanhada Se quiserem mandar recado pra Leili Podem mandar Mande recado pra mim Podem mandar pelas minhas redes sociais que eu repasso A gente tá aqui conversando sobre uma coisa bem legal Que a Leili teve a ideia E eu já acatei de imediato Porque se o assunto é encontrar vocês, eu tô dentro A gente tá pensando em fazer um encontrinho Uma espécie de encontrinho Um evento em comemoração aos nossos 100 mil inscritos Que já não é mais 100 mil, né, gente? Vamos combinar Mas é assim mesmo Vida de blogueira, gente Às vezes não é o que vocês pensam Não é tão fácil, assim, organizar uma comemoração como essa Ainda mais como foi, né, Leili? Com certeza Que foi final de ano A gente tava pensando aqui Carnaval também Carnaval Daí veio ano novo Veio tudo isso no meio Misturado com a questão dos 100 mil Então não tinha como organizar nada no meio de tudo isso O que agora a gente quer fazer, sim Tá em tempo de fazer E a gente quer fazer Quanto a isso, eu quero pedir a colaboração de vocês Três meninas aí de Feira de Santana Porque a gente quer fazer primeira em Feira de Santana E a gente quer parcerias, assim De pessoas que queiram estar juntos Nesse projeto conosco, tá? Eu vou deixar o e-mail aqui da Leili Que só é o e-mail mesmo de assessoria do blog Ela que vai cuidar disso Então eu vou deixar aqui na tela E vou colocar também no inbox No inbox dos vídeos já estão Então só vocês darem uma olhadinha também Que vai estar aí Você que é lojista Você que tem alguma empresa Você que faz bolos Cupcakes Cupcakes, doces, sei lá, gente Qualquer coisa Eu tô aceitando qualquer ajuda Qualquer parceria Porque como a gente não é de Feira Eu moro em Serrinha Então eu não tenho contato com ninguém Daí de Feira, sabe? Então entre em contato com o e-mail Pra ajudar a gente aí Nessa elaboração Nessa organização desse evento Que vai rolar, sim Se Deus quiser Vou cruzar os dedos Também quem tiver espaço, tá? Porque a gente ainda tá vendo espaço Se vai ser em loja Se não vai ser Então agora eu tô aqui me arrumando Porque a gente vai fazer umas fotos Bem legais Nesse instante a gente explica melhor pra vocês Deixa eu tirar essa cara de jaca Aí eu volto Tchau 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 Gente, estamos fotografando A pessoa é chique A pessoa não é qualquer pessoa Porque a pessoa tem uma assessora Que é fotógrafa A Lely também é fotógrafa, gente Quer deixar seu contato, Lei? Ai, eu não tenho meu contato ainda É porque ela tá se organizando ainda, gente Ela veio de João Pessoa Né, Lei? Você não é daqui Não, eu não sou de Serrinha Eu vim curtir o interior Isso Daí ela é de fora Mas ela tá se organizando E aí vocês vão ver que as fotos dela são ótimas Maravilhosas através do meu blog e tal E vão correr atrás dela que eu sei Gente, eu tô tão feliz Deixa o carro passar Pera, calma Isso, é porque a gente tá no meio da rua Na frente da minha casa Tirando foto Duas loucas Enfim, gente Eu tô tão animada com a possibilidade Da gente se encontrar em feira Sério, sério Eu acho que eu não vou dormir pensando nisso Ó, cruzar os dedos Pra que tudo dê certo E vocês vão me ajudar E vai dar tudo certo Né, Lei? Ai, meu Deus Com certeza Entra em contato com a gente Ai, vai ser muito bom Manda e-mail lá pro marketing Fala na fanpage Que a gente tá procurando parceiros E vocês que moram em feira de Santana Entra em contato com a gente A gente precisa de vocês lá Pra gente ter uma noção De quantas pessoas vão estar lá com a gente Tá bom? Isso, vai ser top Vai ser top Vai ser babado, confusão e gritaria Uh! Gente, já fizemos mais fotos Só que dessa vez Com um lookzinho diferente Ó, eu botei esse blazer rosa pink Em pleno calor de serrinha Vocês não tem noção Tá uns 40 graus hoje Eu estou derretendo Mas eu não sei Eu não tirei pra gravar o vlog Enquanto eu estou com ele pra vocês A Lei fez umas fotos pra que mesmo, Lei? Pra atualizar o avatar dela O avatar que a gente diz assim É o perfil As coisas que ela tem lá nas redes sociais E pro meu projeto também fotográfico Que aí é uma coisa interna É, isso E eu estou aqui quase matando ela Porque eu já quero ver as fotos hoje Eu sou muito ansiosa Vocês não tem noção, meninas Sério E daí eu quero ver Depois de editado Eu estou pedindo Implorando pra ela me mandar Pelo menos duas fotinhas hoje por mês Sabe? A gente vai lanchar agora Eu estou no light E ela está no normal Porque ela não está de dieta Eu estou no goldite No goldite, isso mesmo E aí vamos lanchar É pra continuar Gente, perdi o celular Também como é que não perde No meio de uma bagunça dessa Roupa Minha pichadeira está uma bagunça A única coisa de bonitinha Que é a plantinha Que eu ganhei da Leili Olha que lindo, gente O calanchoe que ela trouxe Quase ia me esquecendo De mostrar pra vocês Gente, terminamos nossos trabalhos Por hoje A Leili acabou de ir embora São cinco e meia da tarde E eu estou esperando a Luna chegar Meu amorzinho Minha princesinha Além da Luna Uma pessoa muito especial Vai chegar hoje Que é a minha mãe A minha mãe está chegando hoje Depois de muito tempo Sem a gente se ver Acho que a gente se viu A última vez Em setembro Outubro, novembro, dezembro De janeiro, fevereiro Gente, tem uns cinco meses Que eu não vejo a minha mãe Por alguns probleminhas Que eu expliquei pra vocês No Snapchat Quem não me segue Segue lá Que é o Thaís e Valben E eu expliquei tudo direitinho lá Mas a minha mãe passou Alguns problemas De ordem espiritual Inclusive ela está vindo Aqui pra casa Pra poder ser tratada Eu vou ajudar ela Nesse tratamento Eu na verdade Vou mediar isso aí E é por isso Que ela está vindo E ao mesmo tempo Que eu estou Com vontade de vê-la Pela saudade Eu também estou muito feliz De ela estar vindo Com esse objetivo Sabe? De se tratar Porque eu passo Por alguns problemas Nesse sentido aí Com ela Há muito tempo Desde quando eu tinha Uns dez anos de idade E ela nunca admitiu Que precisava de ajuda E agora Ela admitiu Então eu estou muito feliz Também por isso Sabe? Pelas duas coisas Porque eu sinto que dessa vez Não vai ser uma visita normal Não vai ser do mesmo jeito Que era sempre Na verdade Dessa vez Vão rolar muitas coisas Além da visita Que eu sei que eu vou conseguir Ter um contato com ela Muito melhor E eu vou mostrar Para vocês aqui No vlog Em primeira mão Como que está ficando O meu espaço gourmet Claro que está uma bagunça Né gente? Está uma bagunça Mas já dá para ver Mais ou menos Como ficou a questão Ali do azulejo Né? A gente escolheu Um azulejo Bem assim Vamos dizer Vintage Retro Uma coisa Meio portuguesa Porque eu quero Que esse espaço Seja assim mesmo Uma coisa mais vintage Aqui vai ter um balcão Ó Eles começaram Aqui hoje já E esse balcão Ele vai vir com Um tampo de madeira Também Bem retrozinho Vai ser um estilo Assim De um ambiente Nada moderno Sabe? Vai ser mais aconchegante Mesmo Onde meu amor Vai fazer o churrasco Dele Onde a gente vai receber Nossos amigos Vai ser bem legal Tcharam Caveirinha nos pés Porque é Sexta-feira E sexta-feira É dia de sair Maridão chegou E quer dar uma passagem No shopping Nem tirou a roupa Nem quer tomar banho Já quer ir direto E eu vivo pronta Eu sou uma mulher Que eu já nasci pronta Então vamos que vamos Vamos lá Gente Tá tão quente Mas tão quente Tão quente Tão quente Que eu não resisti Que eu vou tomar um chope Ó É a culpa dele também Tá? Oi amor Oi A culpa dele Que chega em casa Me fazendo esses convites Irresistíveis Eu estava derretendo Daí ele falou Vamos tomar um chope No shopping Tipo Impossível dizer não Mas eu estou aqui Eu convidei você pra vir no shopping Tomar o shopping Foi você aqui Gente Minha mãe chegou A gente tá conversando Ela tá com a Luna Já Como é que foi a viagem Mãe hein? Como é que foi a viagem? Foi um pouco cansativa Minha filha É? Foi um pouco cansativa Porque parou a estrada toda Tá com a bíbliazinha ali na mão Já Que tá lendo muito Enfim Minha mãe chegou Depois vocês vão acompanhar Os vlogs futuros Que ela vai aparecer Depois eu converso melhor com vocês Uma mão Não 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 Vem Que coisa Achei! Às meia da noite, estou aqui tentando ver se o sono vem O que é meio difícil porque eu raramente sinto sono Eu vou muitas vezes dormir sem sono, eu deito sem sono pra depois o sono vir Cansa de eu passar às vezes 30 minutos na cama, sabe? Revirando de um lado pro outro Como eu queria dormir mais fácil, sabe? Tem inveja, eu sabia que minha invejinha é boa de quem dorme em qualquer lugar De quem só encosta e já está dormindo Nossa, coisa boa que deve ser isso aí, gente Eu não sou assim Às vezes eu tenho que tomar até calmante Sério, pra poder relaxar, pra poder desligar E é isso, vamos encerrar esse vlog pra não ficar tão longo assim Porque afinal de contas foi apenas um dia Espero que vocês tenham gostado Não deixe de deixar aí o likezinho, tá? Que é importante pra mim E beijos, até o próximo vídeo Tchau Tchau